Fala, João Kleber! Beleza, meu querido? Ô, João, sabe onde eu tô? Eu tô no antigo Carandiru, cara. E hoje é um museu, você sabe, virou um museu aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de entrar numa cela sozinho? Assiste aí que você vai ver. Ó, aqui ó, tem umas coisas aqui, se você quiser dar uma olhada aí. E aqui tem a cela escura, ó. Aqui é a parte mais legal do passeio, cara. Pode entrar essa fita aí? Pode, você quer entrar? Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Não, fica tranquilo, pô, tá? Aqui é um museu. Você vai sentir o que os presos sentiam, cara. Tá pronto? Vamos fazer o seguinte. Vou te tratar como se fosse um preso pra você sentir o que ele sentia. Pode contar o gemado aqui agora. Você vai entrar aqui, ó. Até a porta é pesada, cara. Aqui, ó. Aqui tem três celas aqui, ó. Gente, isso era uma cela de verdade. Ela de verdade agora virou museu. Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. É, cara. Você pode ver que o clima já deu uma pesada aqui? Diferente, né, cara? Aqui, ó. Aí você colocava a mão aqui, certo? Aqui você estava ogemado. Colocava a mão pra fora. Isso, é. Você ficava ogemado. Aqui o que a gente fazia? Tirava a algema quando eu estava preso, certo? Aí você tirou a algema. Ó. Aqui, ó. Pode botar a mão pra dentro. Aqui eu estou com a chave, tá? Tá, cela? Eu vou deixar você uns três segundos aí. Se você passar mal... Aqui é bem escuro. É, bem escuro. Se você passar mal, você bate aqui, ó. Que eu vou abrir. Fica frio. Na época, ó. Tudo bem aí? Sensacional, sensacional. Bem bolada, certo? Bem bolada, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Colocava os braços aqui, certo? Ó, mais uma vítima, mais uma vítima. Fechava pra fora. Aí eu fechava. Certo? E aí aqui, aqui de fora eu te tirava a algema. E aí você ficava aí dentro. Qualquer problema, querido, você bate aqui, eu abro na hora. Tá bom? Eu estou aqui. Fica calmo. Tá? Fechava. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Sente pra você ver como que é o negócio aí, ó. Aqui, ó, tem três celas aqui, tá vendo? Vou te colocar nas outras. Vamos rir, vamos rir. Tá vendo? É bem escuro mesmo. Só tem essa iluminação aqui, ó. Eles ficavam o tempo todo aqui. Ó, dá uma olhada. Tá vendo alguma coisa dentro? Nada, né? Não. É assim que eles ficavam? Eles ficavam o tempo todo assim. Nesse domingo você vai rir. O certo é fazer assim, você está algemado aqui, ó. Você vai colocar as mãos aqui, ó. Certo? E aí, quando você já estava presa aí, a gente soltava a algema e você ficava aí. É assim? É. Pode botar a mão. Eu vou fechar aqui, ó. Se você passar mal, eu vou deixar você três segundos aí só. Se você passar mal, eu abro. Não tem problema não, né? Não, fica tranquilo. Muito seguro. Não tem nada, tá? Eu vou fechar. Agora você vai ser uma prisioneira e você vai sentir o que eles passavam na pele. Tá bom? Qual é que você bate aqui? Eu abro? Sim. Tá bom? Tá. E aí, João Kleber? E aí, Toninho? Vai aprontar o que agora? Aqui não. Aí, ó. Os caras quebram tudo. Tá vendo? E tá pensando que eu sou o quê? O Severino? Serviços Gerais? Aqui não, meu irmão. Aqui é Toninho Tornado. O pintor. Droga. Olha o que o Toninho vai fazer. Tá pegadinha, tá bem bolada. Tá, que aí, vamos rir. Vamos rir. Mija aí, mija aí. Vocês já me fritaram mesmo? Quase caindo dessa droga aqui. Escada, tá... Ai, 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 desculpa aí. Pera aí. Pera aí, caramba. Desculpa aí. Pera aí, campeão. E aí, como que fica? Calma, eu vou... Calma, o quê? Calma, o quê? A bandeja que caiu. A bandeja caiu, parça. Calma, eu troco, eu vou falar. Eu sujava. Desculpa aí. Tá bom. Não vai ficar? Pera aí. Não fica essa p*** aqui. Eu vou, a gente vai limpar. A gente vai limpar como? Calma, meu. Como, mano? Eu posso limpar? Nem descarga dá. Essas pestes. Opa, pode mijar aqui? Nem mim que você não vai mijar, né? Mija aí, mano. Vamos mijar aí. Nossa merda, eu venho aqui pro parque. Aqui, de vez de arrumar um empreguinho que é bom, não arruma. Na hora de... Ei, tio. O que é isso, Toninho? Estou aqui, tio. O cara não pode nem fazer xixi à vontade, meu. Tá doido? O sujou todo aqui. Vem aqui, mano. Calma, deixa eu te falar, irmãozinho. Não vai falar o que, mano? Aqui, você me sujou todo aqui. E como que fica aqui agora? Se vira, você é quadrado? Você é quadrado, irmão. Vamos lá. Vamos aonde? Conversar pra quê? Mano, você me sujou todo aqui. Vem ficar por isso mesmo. E você quer que eu faça o que? Que eu limpo? Quer que eu limpo? Como é que eu vou te limpar? Eu vou te sujando mais ainda. Então se vira, irmão. Vamos lá, então. Olha, essa pegadinha é legal. Bem boada. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Vamos rir, vamos rir. Ai, caçamba, vamos trabalhar sozinhos. E aí, ô? Desculpa aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Me limpa. Pera aí. Pera, caramba. Me limpa. Eu vou limpar. Pera. Vai, rapaz, me limpa. Desculpa, calma, meu. Deixa eu... Pera aí, acabou. Ai. Desculpa, eu vou limpar. Oi, João, tudo bem? Ó, a produção dos... Olha, dona doidona. Priscila. É, hoje é dia de programa, hein? Mas eu não vou falar mais nada. Você vai assistir aí pra você entender. Roda aí. Essa pegadinha tá sensacional. Tá sensacional. Vamos rir, vamos rir. Olá, gato. Tudo bem? Nossa, nossa, hein? Da cor do picado. Da cor do picado. O que você tá fazendo aqui hoje? Ah, tô aqui, eu tô esperando um gato sem passar aqui em você. Que legal. Eu posso entrar? Nossa. Ah, tá fechando uma champanhe. Nossa, que chique, hein? Eu gosto. Eu topo. Eu topo. É? Então, 300 conto. 300 conto. Trezentinho. Tem aí? Tem aqui, tá na mão já. O que é? Nossa, eu gosto de gente como você, assim. Já paga antecipado, não tem problema com dinheiro. Fechou? Fechou, então. Nossa. Que ótimo. Obrigada, viu? Não conheça. Ô, onde você vai? Ô, fica aí, ô. Você vai descer pra quê? Tá doido? Onde é que você vai, ô? Ó, dá-lhe a 6, sai da minha cola. Tá louco? Meu dinheiro de volta. O que é seu dinheiro de volta? O programa já tá completo, já tá pronto. O programa tá pronto. Como o programa tá pronto? A gente nem saiu pra tomar champanhe, nem entrou num hotel, nem nada. O programa tá pronto. É. Tá vendo aquela câmera ali, ó? Não, gato. Você tá participando do programa do João Kramer Show. Dá um tchauzinho pro João ali, ó. Dá um tchauzinho. Ah, mas é bem bolado, é bem bolado. E aí, gato? Gostei, gostei, gostei. Tudo bem? Puxa, meu. Eu tava querendo me divertir um pouquinho, ó. Aí vi você. É? Posso entrar? Claro, fica à vontade. Opa. E mais uma vítima? Mais uma vítima. Mais uma vítima. E aí? Tudo bom? Tudo jóia. Tá de rolezinho. Gente, vou te mandar o papo. Presenta esse ponto aqui na minha mão. Manda esse papo. Vai acabar com o bicho. Tá indo levar pra casa. Se a minha mulher não pega, eu tô ferrado. Ah, essa mulher não vai nem saber. Né? Isso daí é sempre a última que sabe. Vê lá, é o que eu tenho, hein? É. Até que você vale, viu? É, uns quinhentinhos eu valia, né? Tá vendo? Você é chorando, você só chora. Chorar? Não vamos com o seu nome? É... Paulo. Paulo? Paulo. Foi um prazer. O programa já tá completinho feito. Tá maluco? Onde você vai? O programa já tá feito. Ué, a gente não vai no motel? O programa já está completo. Que programa completo? O programa completo eu já paguei. Agora não vamos pro motel, é isso? Já pagou, claro. Tá completão. Vou te explicar agora. Você olha pra aquela câmera ali, ó. Que câmera? Você tá maluco? Eu sou casado? Você tá participando do programa do jogo Cleber Show. O programa tá completo. Você tá maluco, meu? Pague isso daí, eu sou casado. Tchau, ó. Tchau, vai embora. Tchau. Olá, tudo bem? Nossa, nossa, hein? Mercadoria. Olha você, hein? Tchau. Olha que porta, é isso? E aí, gato? E aí? O que pega? Nossa, uma delícia, hein? E aí, o que pega? Tem grana? Tem grana aí? Tem? Quanto? É, trezentinho. Não é bom. Vamos ver. É isso aí. Tem uma galinha mesmo. O negócio é. Onde você vai? O que foi? Algum problema? Seu de pau, por quê? Ah, desculpa, esqueci de te falar. O programa já tá pronto já. O programa já tá completo. É sério. O programa tá pronto já. Você é louco, meu dinheiro aí. Solta minha bolsa, tá doido? Dá o dinheiro aí, então. Eu tô falando pra você que o programa tá pronto. Eu tô falando pra você que o programa tá louco. Presta atenção. Olha pra aquela camerazinha ali, ali no fundo. Tá vendo ela? Você tá participando do programa do João Kleber Show. Entendeu? E aí, João, tudo bem? Hoje o dia tá lindo, o céu tá super azul. É um dia maravilhoso pra dar uma corrida no parque, né? Será? Vamos rir, vamos rir. Preciso, moço. Me ajuda aqui, por favor. Tô sem meu pé. Por favor, aqui. Me ajuda, por favor, moço. E aí? Que palhaçada é essa aí? O quê? Como assim? De olho na minha mina, hein? Que eu compartilhei aqui. Você tá se aproveitando de mim, amor. Nossa, ô, que sai andando. Você tá mexendo com a minha mina. Você sai andando no quê, ô? Só me anda onde? Para, ô, negão aqui, ô. Presta atenção. Não, não. Para com isso. Para com isso. Você nem dá conta aqui, meu querido. Você tá com ela? Você nem dá conta aqui. Vem, amor, deixa aí. Ô, você nem dá conta aqui, filho. Minha mina aqui, ô. Sai fora, sai andando, meu. Ai. Você tá bem? Não, tô um pouco tonta. Quero que você tá em algum lugar? Cara, você pode me ajudar. Poxa, ajuda sim. Nossa, eu não acredito. Ai. Poxa tonta. Um copo de água? Aham, quero. Ô, que palhaçada que é essa aí, meu? Ô, amor, calma. Ele é gay. Eu não deixo você cinco minutos. Ele é gay. É um c******. Você tá dando em cima da minha mina, meu? Tá em cima da mina, meu? Vamos comigo. Eu sou gay, não. Eu quero colocar vocês duas, mano. Ô, sai fora, meu. Nem de mulher você gosta. Pela sua cara aí, nem de mulher você gosta. Sai fora, deixa a minha mina aqui, meu. Dá licença, meu. Ô, nada a ver. Nem de mulher você gosta. Olha só, olha pro senhor. Ah, para, meu. Se toca, né? Olha lá. Olha agora, olha agora, olha agora. Pô, o que tá acontecendo? Ai, 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 ai. Ai. E aí, mano? Que palhaçada é essa, ó? Tá fazendo massagem na minha mina? Eu tô, tô com sua mina. Tá se aproveitando aqui. Na minha mina, ô. Ela não falou três. Ela pode deixar você cinco minutos que o gavião fica aqui enchendo seu saco. Você nem faz o tipo dela. Para com isso, ó. Das duas eu faço. É, faz nada, meu. Oi, João. Tudo bem? Ei, dona Precisa. Tô tão distraída hoje. Ainda pra ajudar, João. Tô perdida. Não sei se é pra lá, não sei se é pra cá. Mas pera aí que eu vou arrumar alguém pra me ajudar. Essa é doidinha. Pera aí, pera aí. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu tô perdida. Eu vim de lá agora, o rapaz falou pra mim que era pra lá o endereço. Vocês podem me ajudar? Sim. Deixa eu ver aqui. Rua Gardênia. Gardênia? É. Acho que ela fica pra aqui, ó. Pra esse lado aqui que tem. Mas eu vim de lá, moço, e o cara falou pra mim... Eu tô fodida. Cada hora eu falo alguma coisa. Uma hora falam que é pra mim pra lá. Outra hora falam que é pra mim pra lá, pra lá. E agora? Você tá olhando pra ela? Não, pera aí. Eu tô perguntando a informação. Eu tô pedindo a informação. Não, você tá mostrando tudo aí, para. Mostrando o quê, moço? Tá olhando pra ela. O que você tá mostrando? Ai, sua bunda aparecendo toda. Você tá se insinuando. Para com isso. Eu não sabia, moça. Credo. Nossa, minha bunda tá aparecendo. Nossa, sério. Onde que tá aparecendo? Arruma aqui pra mim. Arruma, moço. Arruma aqui pra mim. Arruma. E a informação? Onde é? Ó, de novo. Aí, ó. Oi. Tudo bem? Vocês podem me ajudar? Eu tô perdida. Sabe onde fica a Rua Gardênia? Mas que lugar, mais ou menos, você quer o ponto de referência? Então, falaram que era a próxima estação, na frente de um restaurante. Só que... Tem certeza? Porque, ó, eu vim de lá, mas, meu, fala... Sua bunda tá mostrando. Que? Sua bunda? Onde? Aí, ó. Ai, moça. Tá ficando louca? Tá ficando louca? Peraí. E o endereço? Onde é? Onde é o endereço? Eu quero saber onde é o endereço, sua doida. Eu, hein? Histérica. Credo. Oi, tudo bem? Me ajudem. Eu tô perdida. Mais uma vez. Meu, eu tô atrasadérrima, tô encontrando com uma amiga minha. Só que eu tô rodando pra lá e pra cá, não tô achando. Rua Gardênia. Ixi, a gente tá meio... A gente acabou de ir descendo pros ônibus agora também. Cês não sabem? Não. Meu, já é a terceira pessoa que eu pergunto que não sabe. Pior que eu vim de lá, ó, que falaram pra mim que era pra lá. Tô mostrando. Que? Sua bunda tá mostrando. Minha bunda aonde? Se toca, né? Ai, tá louca? Ô, moço, arruma aqui pra mim. Arruma aqui pra mim, moço, minha bunda aqui, ó. Oi, João, tudo bem? Tô começando uma nova profissão. Será que eu vou me dar bem? Vamos ver? Saca aí, vamos rir, vamos rir. Tudo bem? Boa tarde. Nossa, como você é grande, bonito. Você também é linda. Pode me ajudar? Posso. Eu tô vendendo um selinho. Ah, é? Você quer o selinho? Já quero. Cinco reais. Selinho? Cinco reais? Sim, cinco reais, baratinho, só pra você hoje, tá? Aqui mesmo? Ah, claro. Que isso? Olha, cincão. Tô juntando aqui, agora você fecha o olho. Fecha o olho. Tinha um selinho bem gostoso, tá? Tá bom. Toma, seu selinho, tá? Ah, tá. Pode ir agora. Comprou um selinho de idiota, é cinco reais e pronto. Se passar aqui de novo é dez, hein? Oi. Boa tarde. Tudo bem? Você pode me ajudar? Depende. Depende de quê? Ajudar no quê? Ah, que eu tô vendendo meus selinhos. Selinhos? É. Você quer comprar? Eu quero. Quanto que é? Cinco reais. Cinco reais? Baratinho pra você, porque você é grande e tem um olho verde. Obrigada. Tô juntando ali. Agora eu vou te dar um selinho. Fecha o olhinho. Esse olho verde lindo e faz um biquinho. Mais bico. Isso, assim. Camarada meu. Tá, o selinho. Você tá louca? É, agora você pode ir. Selinho não é um selinho. Não, isso aqui não é um selinho. Vai, vai, pode ir. Eu não te vender um selinho? Não, pra mim é pouca coisa. Então vai, vai, vai. Que eu vou juntando e eu vou ficar mais rica que você, seu trouxa. Você comprou um selinho, eu vou vender mais dez aqui agora. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, prazer. Você pode me ajudar? Posso, claro. Tô aqui no meio da praça pedindo ajuda hoje. Por que que eu posso te ajudar? Tô te vendendo um selinho. Selinho? Sério? Então, selinho. Ah, eu quero. Cinco reais. Você vale mais. Agora, agora, agora. É cinquenta, eu não tô me vendo. É um selinho. Cinco. Cinco? Caramba, hein? Vale a pena, hein, morena? Vale? Vale. Então vamos fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Faz um biquinho. Ah, fecha o olho. Não vale roubar. Tá. Vem cá. Toma, seu selinho. Tá aí, seu selinho. Pode ir. É isso? É um selinho. Selinho? Sim. Não era um beijo? Selinho, tá surdo? Selinho. Isso aí é um selinho. É não, sim. Selinho. Selinho não, é um selinho. Não, não, não. Pode ir que agora eu vou vender os outros ali pros caras. Você tá me atrapalhando. Fico, 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 fico. Pode ir. Já foi trouxa, já? Não precisa ser trouxa duas vezes, ficar falando. Cinco, trinta, quarenta, cinquenta... Oi, João. Você tá aí, João? Fala, dona Priscila. Que é que você vai afrontar minha filha? Pera só um pouquinho. Só pra te contar essas moedinhas aqui. Pera aí, pera aí. Sessenta, setenta... Doidinha. Vamos rir, vamos rir. Que aí? Que aí? Que aí? Obrigada pela gentileza, viu? Você é muito descarada. Ué, mas você quer minhas moedinhas pra poder ir embora, pegar o metrô. Vamos embora. Espera aí, vê se não ficou nenhuma por aqui. Eu não vou mais pegar com ele. Nossa, não vou ser grossa, né? Minhas moedinhas pra mim ir embora de metrô e você tá aí brigando comigo. Ah, dá licença aí. Perdi moedas. Certeza que eu perdi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Ai, não acredito. Minhas moedinhas... Tá me chamando o quê? Mas por que você tá me chamando... Ih, olha só, a mulher ficou curiosa, meu cara. Ué, seu namorado safado olhando pra minha bunda, não posso fazer nada. É gostoso que o cara ajuda, né, meu? Eu só derrubei as moedas. Se fosse... se fosse ovo, o cara não ajudava. Eu hein, vixi. 60... Ai, não acredito. Olha agora. Olha agora! Não acredito nisso. O que foi, moça? Você tá me ajudando? Dá minha moeda, moça? Tá querendo levar minha moeda embora? O que foi? Qual que é o problema? Dá licença. Obrigada pela delicadeza, viu? Simpatia, simpatia com você, viu? Vamos rir, vamos rir! Vixi! Oi, João, tudo bem? Ando meio estressada, ansiosa. Mas eu tenho um remedinho bom pra isso. Vamos ver? Olha só, olha só. Oi, licença. Ixi, mãe. Bom? TPM? Hum, uma boa aqui. Hummm... Hummm... Tá sentindo? Hummm... O que é isso, meu? Ai... Meu Deus do céu. Ai... 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 Vou ali... Ai... Hummm... Hummm... Por que ela falou isso? Hummm... E mais uma vítima? Mais uma vítima. Falei só um minuto. Peraí. Hummm... Hummm... Eu vou desligar aqui, tá bom? Ai... Que gostoso! Não, não tem nada não. Vamos rir! Vamos rir! Eu vou desligar. Tchau! Hummm... Falei assim? Peraí, moço! Hummm, moço! Sente comigo! Hummm... TPM, maldita! Olá, tudo bem? Só assim? Nossa, moça, que delícia! Hummm... Vocês vão ver o que vai acontecer. Ai, moça... Ai, moça... Foi bom, né? Foi bom, né? Para, né? O que é isso? Ah, que delícia! Não, 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 desculpa. Ah, você não tem ideia. Não, não gosto. É TPM, assim... Por que você não gosta? Você vai ficar bem, tá? Ai... Dá licença, ó. Dá licença. Vem aqui, você não gosta? Boa tarde. Boa tarde. TPM me deixa nervosa, sabia? Por quê? Olha agora! Olha agora! Hummm... Delicioso! Hummm... Nossa! O que é isso? Hummm... Não deixa doido esse jeito, hein? Hummm... 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 Muito gostoso! Gostoso, né? Uma delícia! Só assim para ficar melhor, tá? Tá. Obrigada, hein, tá? De nada. Hummm... Oi, João! Tudo bem? Diga, Priscila! Você sabia que a propaganda é a alma do negócio? Roda aí! Muito bem, ó. Lá vai ela! Lá vai ela! Lá vai ela! Já vem ao nosso restaurante? É a primeira vez? É a primeira vez. Sim, já sabe alguma coisa que vai pedir? Já tem em mente? Não, você pode trazer o cardápio pra mim? Claro! O cardápio! Viu? Obrigado! Só escolher! Olha, moço, vou dizer pra você que é nossa picanha de primeira, hein? Ou você tá mais pra calabresa? Qualquer uma que você trouxe aí pra mim tá bom! Qualquer uma? É! Pode ser a calabresa, então? Pode! Ah, sabia! Sabia! Vou anotar aqui! Obrigada, viu? De nada! Agora, olha agora, olha agora! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Vai almoçar? Vou sim! Você gostaria de ver nosso cardápio? Por favor! Se não... É... Ei! Picanha! Picanha? Picanha? É... Isso! É isso mesmo? É, exato! Tá! Vou anotar aqui mais alguma coisa? Ah, cara do camarada, meu! Um suco! Suco do quê? Pozzelareja! Tá ok, só aguardar! Ai, ai, ai! Oi, João! Tudo bem? Dona Raíssa! João, hoje eu tô um pouco adentado e eu tô precisando de ajuda porque não vai dar tempo de passar no hospital. Será que eu consigo alguém pra me ajudar? Vamos ver, né? Essa também é doidinha. Olha o que ela é aprontar! Vamos rir com a Raíssa! Oi, gente, tudo bom? Só um minutinho. Oi, moça, tudo bem? Ele pode me dar uma ajuda? É que tá chovendo e eu tô com um guarda-chuva. É rapidinho. É só essa injeção aqui que precisa aplicar pra mim. Que isso, meu! Tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar pra mim? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. O quê? Que isso, meu? Isso não! Pode parar! Moça, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. É rapidinho pro peito. Ai, ai, olha. É rapidinho. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Ô, moça. Moça, por favor, você deixa ele me ajudar. O quê? Defende. É que eu tô... É rapidinho, mas eu tô precisando aplicar uma injeção e eu queria que ele aplicasse pra mim. Tá? Segura aqui pra mim. aqui, ô, moça. Agora, agora, agora. Calma! 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 Oi, gente, tudo bom? É, com licença. Eu preciso da ajuda de vocês, é rapidinho. Você deixa ele me ajudar? Será que seria? É só pra aplicar essa injeção aqui, rapidinho. Segura aqui pra mim. Ai, ele não sabe aplicar a injeção, não. Mas é bem, bem rápido mesmo. É bem rápido. Promete. Segura aqui rapidinho, moço. Não, a gente não pode te ajudar. Não pode. Calma, moça. Calma. É aqui, ó. É rapidinho. Vai numa farmácia. Passa antes. Não, não. Não, não. Tô dizendo que não é 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 não. Calma, eu já pedi uma pica. Ai, que grosseira. Que grossa. Oi, gente. Tudo bom? Licença. Eu queria só um pouquinho da atenção de vocês. É que eu queria uma ajudinha mesmo. Vai ser rapidinho porque tá chovendo e eu não vou conseguir chegar no hospital. Tô com um pouquinho de pressa. Você pode me ajudar? Tá, moço? É que eu preciso tomar essa injeção aqui rapidinho. Eu aplicar? Eu nunca apliquei a injeção. Ah, mas é bem rápido. É bem simples. É uma agulhinha bem... É aqui, ó. Nossa. É rapidinho, é rapidinho, moço. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Prometo pra você que vai ser rapidinho. Coisa rápida. Vai ser bem rápido. Vai, aplica aqui. João Kleber, João. Vai ser rapidinho. Deixa ele me ajudar. Deixa eu pegar um negócio ali, ó. Oi, João. Tudo bem? Hoje eu acordei tão curiosa. Seja bem-vinda. Será que eu vou conseguir matar essa minha curiosidade? Vamos ver. Olha o que essa banda vai fazer. Olá! Você é fotógrafo? Vamos rir, vamos rir. Ai, eu adoro fazer foto. Chora? Você poderia fazer umas fotos minhas. O que você acha? Pode ser, mas eu cobro pra fazer fotos. Ah, tudo bem. Olha, mas antes me responda uma pergunta. Hum? Quantos centímetros você tem? Que? Centímetros? Ah, é. Quantos centímetros você tem? Parece que não tem pouca coisa, assim... Né? Ah, normal. Que isso, velho? Padrão. Como todo brasileiro. Como assim? Quantos centímetros? Me fala quanto. Ah, sei lá. Uns... Eu comparei pra medir, mas uns 19, vai. Ah, nossa, mas 19 é tão pouquinho. Eu imaginava que você praticamente tinha meu tanto de centímetros. Não sei. Porque eu tenho 1,70. Tenho 170 centímetros. Tudo bem. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. E mais uma vítima? Mais uma vítima. Olha, faz uma pergunta. Não me leva mal. Isso. Quantos centímetros você tem? Acho que tem uns 15. 15? Uhum. Nossa, mas eu olhei pra você vindo assim e imaginava que você tinha mais. Não assim. Sério? Eu juro. A gente vem passando e eu falei, nossa, ele tem cara que tem mais. Mas tem certeza que é só 15? Tenho 15, mas por que você começa a perguntar? Olha pra mim. Sim. Eu tenho 170 centímetros. Você tem só 15? Tchau, tchau. Nossa, finalmente alguém bonito nessa praça. Pode sentar aqui? Pode, fique à vontade. Licença. Você não me leva mal? Não. Olha agora. Olha agora. Quantos centímetros você tem? Nunca medi, mas... Como não? Você não sabe quantos centímetros você tem? Não, mas se você quiser, gente, você pode medir. Não sabe nem mais ou menos assim, não sei, 170. Sei que você sabia quantos centímetros você tinha. Não, não. Você não sabe? Não sei. Acho que é muito grande, não é não pra ser isso? Não, não, não. Eu acho que... Deixa quieto, tá? Por que deixar quieto? Você não sabe quantos centímetros você tem? Ah, quantos centímetros eu tenho? Agora eu me entendo. Perdão, nossa, imaginei outra coisa. Não, não. Não, quantos centímetros você tem? Ah, devo ter mais ou menos uns 75 por aí. É, baixinho demais. Nossa. Deixa quieto, deixa quieto. Oi, João. Tudo bem? Lembra de mim, né? A Priscila. Não. Eu sou a Priscila. Não, eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila. Você é a Priscila, tá? Ah, tá vendo, né, João, como ela quer mimitar? Tá vendo, né? Roda aí que vai vir. Olha o que a Boquinha vai fazer. Vocês vão rir muito. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila. Vitor. Que legal. Você não é casado, nada não, né? Solteiraço. Nossa, dei sorte. Sério, porque eu tava ali, ó, você me chamou atenção. Aí eu falei, vou lá conversar, vai que rola, né? É. Você sairia comigo? Sairia. É. Só que assim, eu tenho uma irmã gêmea. Herói. É. Imagina, duas, dose dupla. Nossa. E eu só saio com ela. E você topa? Topo. Meu carro tá ali, ó. Ela tá dentro do carro que ela é meia malinha, sabe? Toda metidinha. Aí eu vou chamar ela então. Pode chamar. Pode? Pode. Então vamos lá. Cheguei, meu lindão. Ai, dose dupla. Nossa, que calor. Vem cá, tá louco o quê, meu amor? Você falou pra mim que aguentava duas. Deixa eu ver, vem cá, olha. Vem colada, vem colada. Vem colada, vem colada. Vem colada, vem colada. Vamos vir. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Sou a Priscila, e você? Mais uma vítima. Mais uma vítima. Tinha dessa praça, tava dando uma voltinha aqui, tava ali no cantinho, aí eu vi você aqui, e você me chamou atenção. É mesmo? É, eu te achei um gato, na verdade. Nossa, que legal. Você também é muito bonita. É? Eu tenho uma irmã gêmea. Sério. E aí eu queria saber como eu gostei de você, você gostou de mim, né? Você sairia comigo? Pode, com certeza. Mas aí eu só saio se for em dupla, eu e minha irmã. É mesmo? Ah, vamos sim. Aguenta as duas? Olha... Tem certeza? Chama ela. Vou ligar pra ela então. Ela tá aqui pertinho. Peraí. Oi, Val. Oi, amor. Eu tô aqui na praça que a gente combinou. Você tá aqui perto? Eu achei um gato aqui e ele topou. Bora? Corre então. Vem. Beijo. Ai, que tudo! Aí, Val. Achei um gato! Uau! Que pérola negra, hein? Você viu? Se você gostou, vamos lá. Sai, tiazinha. Sai, tiazinha. Tiazinha pra onde? É minha irmã. Não sou tiazinha, não. Não dá, não. Você falou que a menina é da hora. É, minha irmã gêmea. Eu não sou da hora. Eu sou bonita também. É, vamos. Sabe por quê? Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa. Vem cá um pouquinho. Ele não aguenta mais, Val. Ele não aguenta. Olá, menino. Tudo bem? Tudo prazer. Priscila. Priscila. Cláudia. Vai um pouquinho mais pra lá aí. Gostei de vocês. Vocês sairiam assim comigo? Com certeza. Deixa eu ver. E você? Não sei se topar. É? Com certeza. Só que eu tenho uma irmã gêmea. Estourou. Igual a você? É. Mentira. Gêmea. Mentira, gêmea mesmo? Sério, dose dupla. Mentira. Uma pra cada. O que vocês acham? Estourou. É? Espera aí. Valzinha. Então é eles que vão me mostrar o caminho da felicidade? Qual você quer primeiro? Os dois. Vem cá, meu amor. Não, calma. Volta aqui ele. Tem que trocar. Vem cá, meu amor. Vem cá. Volta aqui. Vem cá. Volta aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pega ele, Val. Pega ele. Fala, João. Beleza? Tranquilo? Fala, senhor Levi. Outro doido do programa. Sabe que na rua a gente bate aquele rangão? E hoje eu bati uma larica, João. Essa pegadinha é boa. Essa pegadinha é ótima. Está embaçado. Saca aí. Vamos rir com o Levi. Vamos rir. Vocês sabem o que esse Levi vai fazer. Aliás, maluquíssimo esse Levi. Desculpa o cheiro aí que hoje está ruim, viu, cara? Putz. Amigão, faz favor. Tem um cesto aí, cara? Aqui está sem cesto. Que isso, meu? Não tem a vida. Faz o favor para mim então. Joga isso para mim aí, ó. Você é maluco, mano. Que barbaridade? Que isso, rapaz? Você está louco, meu? Olha o que ele fez com o cara no banheiro do shopping. Que embaçado. O que foi, mano? Você é louco, mano? Que isso? Não, isso é papel com cocô. Você está de brincadeira. Que isso? Não, porque eu estou sem lixeiro. Dá uma olhada lá, ó. Você é louco. Mas é que eu estou sem... Dá uma olhada lá, ó. Eu estou sem lixeiro, entendeu? Eu... Espera aí. Isso vai sair assim, desse jeito. Poxa vida. Diarreia todo mundo tem. Você não tem diarreia também? Não tem dia que você... Mais uma vítima. Que bom, hein? Que bom, hein? Poxa, é embaçado, hein? Nossa. Irmãozão. Tem um nichinho aí, cara? Os caras limparam aqui e deixaram... Agora, 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 agora. Deixa um nicho, velho. Eu aqui, parceiro. Faz um favor para mim, então, irmãozinho. Por gentileza. Joga para mim aí esse papel aí, ó. Ele é doido, meu. É, irmão. Aqui, esse papelzinho aqui, ó. Faz favor, joga na lixeirinha para mim aqui, ó. Faz favor, irmão. Quero ver esse galho aí, ó. Essa bagacinha. É muito doido. O que é, parceiro? Tá tirando? Ô, ô, ô. O que foi? Oi, oi. O que foi? Tá tirando, parceiro? Peraí, peraí, peraí. Tá jogando merda na minha cabeça, parceiro? O que foi, irmãozinho? Tá louco? O que foi? Peraí, irmão. Peraí, velhinho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 irmãozinho. Pô, mas você perguntei se você tinha lixeira. Você falou que tinha lixeira aqui. Eu só pedi a lixeira, cara. Eu vou jogar, eu vou jogar, mas calma aí, mano. Pô, peraí, peraí, filha. Pegadinha isso aqui. É uma brincadeira, pô. É uma brincadeira, mano. É uma brincadeira, velho. Ó a câmera escondida ali, ó. Aqui, outra câmera. Ó a câmera aqui. Aqui vem o quilos, né? Tá rindo. Riu muito com as pegadinhas. É o seguinte. Quem é que vai levar a caneca do João Kleber Show? Quem é? É você? É você que tá assistindo? Você que foi o mais criativo? Tchau, Brasil! Até domingo! João Kleber. 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 Kleber.